Bom dia pessoal, nós vamos começar agora o Hangout aqui, a nossa intenção é tratar sobre as mudanças que a lei complementar 147 fez na lei geral, a 123, nós estamos aqui com eu, Pedro Valadares, coordenador da rede nacional de agentes de desenvolvimento, do André Espino, gerente nacional de desenvolvimento territorial do SEBRAE, vocês podem mandar suas perguntas aqui, quem tem conta no Gmail pode mandar diretamente, esse quadrinho está aqui embaixo, quem não tem, pode mandar as perguntas para o e-mail contato.portaldodesenvolvimento.org.br Vou repetir, contato.portaldodesenvolvimento.org.br. Eu vou passar a palavra para o André para ele já começar a falar das principais alterações. Bom pessoal, bom dia. Uma coisa que a gente está sendo muito demandado é justamente o que essa nova lei trouxe de alterações aí para o dia a dia do agente de desenvolvimento, da prefeitura, da implementação da lei geral, daquela dinâmica que a gente tem de implementação da lei geral, então a gente vai dar uma passada, em uma hora não dá para aprofundar muita coisa, mas a gente vai dar uma passada aqui em todas as alterações que a lei complementar 147 trouxe para a lei geral da pequena empresa. E sempre lembrando, a lei geral da pequena empresa é uma lei viva, então essa é a quinta rodada, quinta rodada de grandes alterações na lei geral da pequena empresa. E aí, mais virão por aí, já tem estudos encomendados para ajustes tributários e a gente vai ter muito mais novidade aí nos próximos seis meses. Então, o que que acontece? A lei, a gente está aqui com um roteiro que vai passar tópico a tópico dessas alterações. Então, tem coisas, é óbvio, que vão ter mais repercussão no dia a dia da prefeitura, no dia a dia das responsabilidades de desenvolvimento, do gestor municipal e tal, e tem coisas que são mais de mercado e a gente não vai se aprofundar tanto aqui porque não é essa a intenção do nosso Hangout. Quem tiver alguma pergunta, passa aqui pela plataforma, passa, como o Pedro falou, passa pelo contato arroba-profile de desenvolvimento.org.br e a gente aprofunda na medida do necessário. Então, vamos lá. A primeira grande mudança que a lei complementar trouxe, a 147 trouxe na lei geral, foi a previsão do cadastro nacional único. Quem já viu o ministro da FIF falando, a ideia é a gente ter no Brasil um cadastro nacional único, essa é uma pretensão da lei geral desde o início, com a unificação das informações, com a rede SIM, a rede SIM já é uma entrada única dos documentos, uma forma única de se abrir uma empresa, então o cadastro nacional único, uma mudança ali logo no artigo primeiro, a lei geral agora prevê um cadastro nacional único de contribuintes. Então, isso vai depender ainda de muita regulamentação, mas a previsão, o embrião do negócio já está aqui. Segundo grande pacote de alterações ali, está no que toca desburocratização. Aí os municípios têm um amplo dever de casa e a gente entra naquela seara que já me viu falar, sabe aí, das dificuldades que existem para tirar a lei do papel, tirar a lei geral do papel, porque os municípios não têm muita responsabilidade. A lei trouxe para o Brasil um princípio que já existe na Europa, já existe em vários países aí, que é do pense pequeno antes. Qualquer obrigação burocrática futura tem que prever um tratamento diferenciado para o feminismo. Isso é muito amplo, isso é muito genérico, talvez seja muito romântico, alguns defendem que é romântico, mas em termos de princípio é muito impactante. Eu lembro para vocês que qualquer coisa que exista na lei, que seja descumprida pelos gestores públicos municipais, estaduais, federais, pode gerar punições, pode gerar ações de impunidade administrativa, pode gerar desvios de condutas sérias, basta que os prejudicados, que são os empresários, ou o Ministério Público, ou sindicatos, associações, demandem na justiça. Então existe um princípio hoje, passa a existir, que qualquer nova obrigação que atinja microempresas e empresas com importe, deva apresentar no instrumento que instituiu a especificação do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido. Então é o princípio constitucional que o Brasil tem sendo aplicado em qualquer nova obrigação que seja imposta para microempresas. Daniel, deixa eu só te interromper para dar uma pergunta aqui. Na questão agora do que toda nova obrigação tem que te ver esse benefício para os pequenos negócios, isso depende de regulamentação a nível municipal ou já está valendo já com a aprovação da lei nacional? Não depende da regulamentação, depende da responsabilidade de quem vai instituir as obrigações. Qualquer lei tem que vir como exposição de motivos que diga, qualquer lei, qualquer obrigação que diga, qualquer decreto, que diga que se discutiu o tratamento diferenciado e se ele for implementado ali, ou não. Pode haver casos em que não seja possível propor um tratamento diferenciado. Mas isso também tem que ser justificado. Ação ou omissão devem trazer justificativa para o cidadão. É isso? Deixa eu aproveitar para te interromper. Chegou uma outra pergunta aqui já pelo contato arroba portadovolvimento.org.br. está perguntando aqui se o meu município já regulamentou a lei geral, ele precisará fazer as alterações para se adequar as alterações da 1,4,7? Totalmente. Como eu disse no início, a lei é viva. Então, alterações futuras na lei mãe, na lei complementar, na lei geral da pequena empresa que tragam novas obrigações para o município devem ser alvo de discussão no município para os vivos ajustes. Então, é isso que a gente vai discutir aqui. Dentre outras coisas, o que o município tem que fazer para tirar essa nova lei do papel. Vamos seguindo aqui. O comitê gestor do Simples, comitê gestor da Rede Sim, perdão, comitê gestor da Rede Sim, passa a estar vinculado à Secretaria Nacional da Microqueteira Empresa e não mais ao Ministério do Desenvolvimento em Doce Conércio e ele ganha novos poderes. Agora, caso o município não regulamente o grau de risco, a dupla visita, passam a valer as regras nacionais. Isso é muito importante. Hoje, a gente, o próprio SEBRAE, trabalha muito no sentido dos municípios fazerem ali as suas definições do que é alto grau de risco, do que é baixo grau de risco, definindo basicamente o que é alto grau de risco, o resto já está resolvido. Todas as demais atividades são de grau de risco moderado ou médio. E muita gente ainda não fez isso. E muita gente fez isso de forma burocrática, até existe na sua lei municipal uma determinação do alto grau de risco, mas não existe na prática a fiscalização orientadora, a fiscalização que a gente chama de dupla visita, que a primeira orienta e a segunda é que faz as autuações. Depois, orientação. Quem não tem essa previsão, agora é obrigado, obrigado, sempre que eu falar obrigado, deverá, eu estou levando em conta a necessidade da cobrança da população, dos órgãos de fiscalização, do Ministério Público, das procuradorias, enfim. Então, quem não tem a definição de grau de risco e quem não implementou a dupla visita, deve seguir as orientações, as normas do Comitê Gestor da Rede Sim, que é o Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios. Ok? Já o Comitê Gestor do Simples Nacional também ganha novas incumbências, principalmente em relação ao MEI, a gente vai falar aqui na frente. Seguindo aqui com o nosso roteiro. Em relação às exportações, isso talvez não seja uma coisa que traga muita responsabilidade para os municípios, mas é muito importante para o negócio, principalmente para as atividades, para as atividades um pouco mais, que sejam pequenas, mas um pouco mais organizadas e robustas, que vocês já estejam pensando no mercado externo, a receita das exportações agora deixa de fazer parte da base de cálculo do Simples. Então, você pode ter uma receita duplicada desde que você, desde que outros 3 milhões e 600 mil reais sejam recebidos a partir de exportações. Ok? Então, isso é muito importante, a base de cálculo exclui as receitas de exportação. Agricultores rurais, perdão, agricultores familiares. Muita gente sempre questionou, agricultor familiar, produtor rural de pequeno corte, ele pode ser microempresa, pode ser empresa de pequeno corte? Sempre pode ser. Só que, inclusive microempreendedor individual. Só que ele já tem uma política pública muito incisiva, muito impactante e excepcional, previdenciária, de crédito, de comercialização dos seus produtos, preço mínimo, compra de alimentos para merenda escolar, os programas, o PNAE, o PAA. Então, eles são alvo de políticas públicas muito importantes e posso até dizer que são muito melhores do que a lei já não prevê. Então, quando ele se torna uma empresa, eles deixavam de ter acesso a algumas dessas políticas. Então, o produtor rural sempre pode ser MEI, sempre pode ser microempresa ou empresa de comunicação. Agora, o que a lei faz é deixar bem claro que, em ele não sendo, em ele não tendo o CNPJ, ele pode acessar todos os benefícios da lei que não os tributários. Então, isso é muito importante. Pode participar das licitações na condição de ter empresa, os consórcios, enfim, todos os benefícios da lei, mais ou menos como aconteceu com as cooperativas, alguns anos atrás. Tá bom? Seguindo aqui no nosso roteiro. André, só te interrompendo, que chegou outra pergunta aqui, para a gente, através do contato, a robo-portal-do-momento.org.br. O pessoal está perguntando se houve alguma alteração nos limites de valor para a classificação do porte, de microempreza, de MEI, de EPP. Não, não, nessa lei não. A gente continua com os 3.600.000 para o porte, 360.000 para a microempresa e 60.000 para o microempreendedor individual. Então, essa alteração foi... Ano passado, a gente, os pequenos e rossos conseguiram a ampliação dos limites, então, ainda não... Até isso não foi discutido nessa proposta de alteração da lei geral, não. Pedrão, a gente já está aqui com mais de quase 50 espectadores e aí a gente conta com vocês aí para multiplicar esse nosso hangout aqui. Só aproveitando o que o André falou, gente, depois a gente vai... Esse hangout vai estar sendo gravado, a gente vai disponibilizar ele para todo mundo, o que quiser, então a gente conta com vocês depois para divulgar também, para compartilhar nas redes sociais, a gente conta com vocês. A gente agradece, então vamos mandar um agradecimento grande aí ao pessoal da sala do empreendedor que está marcando presença grande aqui com a gente e vamos pedir o apoio na divulgação do nosso hangout aqui. É, o hangout não acaba aqui, isso que o Pedro falou. Depois ele fica online aí para a gente conseguir atualizar, mandar essa informação para o maior número possível de pessoas. Lembrando que vocês podem mandar perguntas, quem tem conta no Gmail pode mandar direto aqui, ó, nesse campo que está aqui embaixo, ou então pode mandar pelo e-mail também, pelo contato arroba portal desenvolvimento.org.br. Beleza, vamos lá. Um outro ponto que sempre foi muito polêmico foi o relativo às isenções e taxas para os microempreendedores individuais, taxa para abertura, taxa para abertura. Muita prefeitura sempre foi muito resistente a dar as isenções de taxa para a abertura de microempreendedores individuais. Agora a lei reforçou isso, né? A lei reduziu a zero, antes era para abertura, agora, e aí ficava uma polêmica, taxa, emolumento, aos conselhos de classe aparecendo para fazer cobranças absurdas do microempreendedor individual a partir da ciência do seu registro. Então, agora a lei reduz a zero. Eu vou ler para vocês todos os custos, inclusive prévios, relativo à abertura, inscrição, registro, funcionamento, alvará, licença, cadastro, alterações, procedimentos de baixa, encerramento e todos os demais itens relativos ao microempreendedor individual, incluindo valores referentes a taxas, emolumentos e demais contribuições relativas aos órgãos de registro, licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentares. Vocês viram que é muita coisa, não tinha como eu deparar, a gente tem que acabar lendo um pouquinho, porque a burocracia, ela realmente medonha. Por que que existe essa redação? Desde o início, a lei previu taxas, emolumentos, alguns outros custos. E aí o administrador público, os conselhos de classe, tem uma criatividade muito grande e começaram a dizer, não, isso não é taxa, isso é emolumento, isso não é emolumento, isso é um preço público, isso não é isso, isso não é aquilo, isso não é aquilo. E começou a... Então o que aconteceu agora? Uma consolidação de tudo quanto é cobrança possível e imaginária que já aconteceu a partir do registro do MEI, a expansão dessa isenção para o funcionamento ir para a baixa do MEI e cercou-se isso com essa nova redação. Aí eu vou lembrar para vocês o seguinte, existe um crime hoje no nosso, existe um crime no Código Penal, que é o crime de excesso de exação. Qualquer cobrança, sabidamente indevida de tributo, o taxa é um tributo, ela pode ser punida com prisão, com prisão. Então o gestor público que fala, essa lei não se aplica no meu município, essa lei não se aplica à minha repartição, meu órgão público está errado e pode, ao cobrar uma taxa, ele pode inclusive ser preso, desde que o preso de cabo tome as medidas cabíveis. Então, alvará, licença, cadastro, órgãos de classe, organismos de classe, organismos de registro, aquelas instituições que fiscalizam profissões regulamentares, conselhos, conselhos regionais, conselhos regionalistas, conselhos regional daquilo, ordem dos advogados, enfim, eles não podem cobrar uma taxa para abertura, permissão de funcionamento do microempreendedor individual. Ok? André, então só para a gente deixar bem claro, então qualquer cobrança de, qualquer valor, cobrança de qualquer valor em relação à abertura, alvará, do MEI, é contra a lei. Contra a lei. Qualquer valor, não é mais só a taxa, não é mais só o alvará, qualquer coisa, esses anos, todos de vigência do MEI aí, o pessoal aqui do SEBRAE, o pessoal lá do Comitê Gestor da Rede Sim, a agência da Põe, foram catalogando aí todos os tipos de cobrança que iam aparecendo e essa, agora, a lei consolidou tudo e deu a isenção, redução a zero, redução a zero de todas essas cobranças iniciais no funcionamento e no fechamento do microempreendedor individual. Um outro ponto que foi para a lei, um outro ponto que foi para a lei, todo mundo sempre viu aí, já tem muitos anos, que associações, institutos, alguns organismos privados, inclusive, mandam boletos para o microempreendedor individual a partir do momento que ele se registra na junta comercial. E aí, cobrando uma taxa, dando um verdadeiro migué, dando uma de João sem braço e colocam o Brasil da República, colocam logo a marca da Caixa Econômica Federal, do Brasil, que são os emissores, simplesmente os emissores do boleto de pagamento e sem maiores explicações mandam, têm um acesso indevido aos cadastros do microempreendedor individual e mandam as guias para os endereços desses recém-formalizados empreendedores. Agora, a lei veda expressamente em que, pese esse procedimento, já seja um estelhanato, já dê condições dessas pessoas sendo presas, isso é crime, o que eles estão cometendo. E a lei agora vem e reforça e veda qualquer cobrança associativa ou oferta de serviços privados, somente poderão ser efetuados a partir da demanda do MEI. Então, acabou, em tese, qualquer brecha, qualquer brecha que essas associações, institutos, escolas, técnicas, não sei o quê, nesse envio de boletos de cobrança, de associação de prestação de serviços, agora está expressamente previsto na lei, só pode acontecer por demanda do MEI. Então, qualquer que fosse a justificativa que essas empresas, instituições, conseguissem dar, agora eles não têm mais esse direito e, agora, tudo que a gente fala aqui, é sempre bom lembrar. Se não houver a diligência do prejudicado e das instituições que os representam, não adianta nada. Então, não adianta ver a lei e dizer que não pode, não adianta ver o SEBRAE e dizer que está olhando, não adianta ver o Ministério da pequena empresa lá, que tem hoje e está fazendo um trabalho excepcional de acompanhamento, se o próprio empreendedor recebe, paga e fica com medo e ninguém coíbe uma ajuda, tem que haver esses abusos, tem que ser coibidos, independente de estar na lei ou não. Só que houve o reforço, mas, como eu disse antes, já era estelionato, ok? André, só aproveitando, complementando, que o SEBRAE sempre orienta que quando o MEI recebe qualquer boleto, qualquer coisa que ele ache esquisito, ele ir à sala do empreendedor, tirar a dor. Então, a gente conta com vocês aí da sala do empreendedor, para orientar o MEI com relação a esse pessoal que quer tentar se aproveitar da desinformação para arrancar dinheiro do MEI. Eu vou aproveitar que eu tinha que interromper aqui, chegou uma pergunta aqui da Lourdes Prata, perguntando como que pode implantar a Rede Sim em um município de 4 mil habitantes. Lourdes, a Rede Sim ainda carece de uma finalização do seu acaboço jurídico. Muitos SEBRAE estão se adiantando, você deve consultar o seu SEBRAE aí, para que a Prefeitura já tenha as possibilidades de hardware, de equipamento e de software, né, de interligação de sistemas com a sua Rede Sim estadual, que no futuro próximo se liga à Rede Sim nacional e forma grande rede. Então, é difícil eu te explicar aqui como fazer isso, mas já existem SEBRAEs e governos estaduais que já têm uma parceria forte para adiantar mais agora com as regulamentações que aconteceram com a Lei Complementar 147, passam a estar obrigados a fazer isso. Então, a gente vai ter novidades, acompanha aí o Portal do Desenvolvimento, acompanha as ações da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, que os desdobramentos vão acontecer efetivamente de forma nacional e mais uniforme a partir de agora. Mais uma pergunta que está relacionada com essa questão do MEI que a gente falou. O Cris está perguntando se a adenção das taxas ambientais e sanitárias também está prevista nessa vida. Todas, todas, eu acredito, todas. Para a abertura do MEI, todas as taxas, acabou, qualquer. Para a Micro e Pequena Empresa, a gente vai falar um pouco do critério da dupla visita ambiental e sanitário, isso é uma outra coisa, mas para o MEI, qualquer taxa é reduzida a zero para o início do seu funcionamento. A Flávia está perguntando se essas mudanças são, precisa regulamentar ou se ela já é auto-aplicável? Depende do caso, depende do caso. Tem coisa que precisa ser regulamentável. Por exemplo, a Rede Sim no município, não vou nem chamar de uma regulamentação, mas você vai precisar acabar fazendo ajustes na lei. O que o município exige para uma empresa se registrar? Com a Rede Sim, isso tudo muda. Então, precisa haver adequações. A dupla visita, se você ainda não tem um procedimento que orienta a fiscalização do seu município a orientar primeiro e multar só na segunda visita, é necessário que se faça a regulamentação, desde que vocês queiram fazer a gradação do que seria o alto grau de risco ou demais. Caso isso não aconteça, como eu falei no início, vale a regra da Rede Sim hoje, uma regra nacional. Em relação a outros itens aqui, por exemplo, cobrança de ISS fixo, é necessário que o município regulamente, se ele quiser cobrar um ISS em valor fixo da microempresa, valor fixo em reais, como acontece com o microembrador individual. Caso a caso, isso deve ser analisado, a gente vai falando disso aqui, o que carece de regulamentação e o que é auto-aplicado. A Josiviana, que ainda com relação ao MEI, está te perguntando se o MEI não paga mais nem o Alvará, então. Não paga, não paga e nunca devia ter pago. O Alvará é uma das coisas que, desde o início da lei, o MEI estava sujeito a incidência a zero, a taxa de redução a zero da sua cobrança. O que acontecia era aquilo que eu falei. Às vezes o município entendia que não era uma taxa, era um outro tipo de cobrança, um outro tipo de exação. Dizia, não, taxa é zero, mas aqui é um preço público, aqui é um emolumento, aqui é uma, enfim, outro tipo de cobrança. E passava a cobrar, dizendo que a lei geral não previa a redução a zero disso. Agora juntou tudo ali e redução a zero para tudo. Ok, então a gente falou antes aqui da vedação das cobranças não solicitadas para o MEI. O grau de risco do comitê gestor da rede SIM, que eu já falei também, isso é muito importante, gente. O Brasil, a burocracia no Brasil, é um dos pontos mais, que trazem mais desgaste para a atividade empreendedora. O ministro da pequena empresa sempre fala, a grande bandeira dele é a desburocratização. A gente às vezes foca a desburocratização. Simplesmente no ato de abrir uma empresa, porque a gente tem aquele negócio do Banco Mundial, 152 dias, que baixou para 120 e poucos dias, mas de qualquer maneira, é uma excrescência de demorar mais de uma semana para abrir uma empresa no Brasil. O governo federal assina com cinco dias para abrir uma empresa no Brasil. É por aí. E a gente esquece, depois, que o dia a dia da empresa também é de uma burocracia mudonha. As fiscalizações são as mais retrógradas possíveis. As exigências do dia a dia, exigir de uma mercearia o que se exige para o Carrefour, em termos de regulação sanitária, em termos de regulação ambiental, em termos de regulação do atendimento ao consumidor, é um absurdo. E, então, não adianta você fazer a fiscalização orientadora se você vai pedir para um botequinho de 10 metros quadrados colocar azulejo na cozinha inteira, ter dois banheiros totalmente independentes, ter espaço recudo, a calçada, sendo impossível acontecer isso. Não adianta você ir para uma favela, uma comunidade de baixa renda, que está há 50, 60 anos, sendo construída de uma forma totalmente informal, alijada do zoneamento urbano e, ao mesmo tempo, alijada de todas as políticas públicas, você chegar lá hoje e querer que toda a regulação arquitetônica de engenharia aconteça, isso é autóquico, isso não vai acontecer. Então, uma análise das obrigações, que é o primeiro passo, e quando houver a fiscalização, a primeira fiscalização, ela é orientadora. E a segunda fiscalização, aí sim, pode haver a punição. Não quer dizer que a primeira fiscalização, a simples não autuação, esteja ok. A fiscalização é orientadora. O gestor público, o fiscal, tem que orientar aquele pequeno empreendedor a fazer o que a lei do seu município existe. Ok? André, ainda em relação ao meio que eu acho que essa pergunta é muito importante da Maria da Penha, de Tamborril, no Ceará, ela está perguntando se as prefeituras podem cobrar taxa de renovação no alvará. Sim, essa é uma questão, a lei agora fala que você não pode cobrar, que estão reduzidas a zero, as taxas relativas, vamos ler aqui, Thalize e colegas, as taxas relativas, alterações, procedimentos de baixa e encerramento. Então, a renovação do alvará, eu entendo que pode ser cobrada, por meio, a renovação pode ser cobrada. A alteração, o que que acontece? Você vai mudar de endereço, vai mudar de atividade, vai acrescentar uma atividade, isso é um tipo comum de alteração. Isso não. E a baixa também não. Agora, a renovação do alvará já era cobrada antes, não havia óbvio, se na lei continuam não havendo óbvio. Ok? Então, voltando aqui ao grau de risco, uma revisão das exigências burocráticas é fundamental, a orientação e a atuação somente na segunda visita. Ok? Um item muito importante, possibilidade de licenciamento, mesmo sem regularidade imobiliária. Tem município que não tem exigamento urbano. Tem região de município que não tem exigamento urbano. Se não tem exigamento urbano, não existe lei de uso de ocupação do solo para aquela região, para aquele município. Se não existe, não tem como impor obrigações. Isso é um princípio básico da administração pública. O cidadão só é obrigado a cumprir aquilo que está na lei. O que não está na lei, ele não é obrigado a fazer. O gestor público só pode fazer aquilo que está na lei. Mas veja a diferença da pessoa pública, do gestor público e do cidadão comum. A gente, na nossa vida cotidiana. Eu sou obrigado a fazer o que a lei me determina que eu faça. São os meus deveres, minhas obrigações legais. O que não está na lei, o gestor público só pode fazer o que está na lei. Então, se não existe exigamento urbano, se o exigamento urbano é precário, se não existe regularidade fundiária em determinada região, ou em cidades inteiras, cidades menores, existe cidades que não tem regulação fundiária, que não tem lei de uso de ocupação de sólidos. Não tem como cobrar nenhuma obrigação. Não tem como restringir, não tem como restringir um ambulante, por exemplo, se não pode ocupar uma área pública, se não tem lei de uso de ocupação de sólidos. Agora, a grande maioria tem. E aí é importante a gente dizer que se as empresas, se os empreendedores, se as empresas estão instaladas em área ou edificação desprovida de regulação fundiária ou imobiliária, inclusive, habite-se, regras de habite-se, a empresa sempre pôde e sempre vai, e agora vai continuar podendo se instalar. O problema aí não é atividade empreendedora, o problema é a regulação do município. E aí, se já há essa regulação, tem que ser visto, se é uma regulação de 20, 30, 40 anos atrás, eu garanto para vocês que ela é inadequada para os dias de hoje. Com o trabalho em casa, com o trabalho na rua, muita gente precisa de um endereço. E não é que a empresa vai funcionar no endereço, ela precisa de um endereço, ele é um profissional liberal, ele é um consultor, ele é um vendedor porta a porta, ele é um representante comercial, ele pode, não tem por que se negar, não vai haver grande circulação de pessoas, grande circulação de veículos, não vai haver barulho, não vai haver problema de odores, não vai haver maiores incômodos para a vizinhança, não tem por que você restringir essa pessoa de registrar um empreendimento no seu endereço, só está gerando o custo de um aluguel fora, de uma caixa postal, e a lei vem e reforça isso de novo, incluindo aqui o abitice. Se não tem regra de abitice, e se não tem regra de uso e ocupação do solo, o empreendimento pode funcionar, o município pode deixar esse empreendimento funcionar. Não vou nem dizer que pode, vou dizer que deve. Só te interrompendo aqui, que está chegando algumas perguntas. Voltando aí na questão do MEI, o Alisson Pratas está perguntando se, como que fica a questão da emissão de nota fiscal para o MEI? E como a saúde do empreendedor pode subsidiar os MEI nessa questão? Vou falar mais à frente aqui de nota fiscal. A gente vai ter, está em aprevisão aqui de nota fiscal eletrônica. Eu lembro o seguinte, o MEI que é prestador de serviços, ele emite nota fiscal por autorização do município. O MEI que é comércio, ou indústria, ou artesanato, vamos estar mais ou menos nas duas, ele emite nota fiscal mediante autorização do Estado. Então, em relação ao município, o município se preocupa com a nota fiscal de serviços, para a construção civil, pedreiro, salão de beleza, para vários tipos de serviços, que é instalação, manutenção, conservação, conserto de equipamentos, a informática, serviço de informática, e assim por diante. Ele pode dar talões padrão, em que o micropreendedor individual bate um carimbo com a sua identificação, esse é um procedimento muito comum. Ele pode permitir que a nota fiscal seja emitida pela internet, e ele pode permitir que a nota fiscal também seja emitida de forma avulsa. Aí eu lembrando sempre que não cria buropracia para a emissão da nota avulsa, isso é uma coisa séria e rápida, porque muitas vezes o MEI, o MEI é dispensado da emissão de nota fiscal, mas às vezes ele quer emitir a nota fiscal, o cliente exige, para a sua contabilidade com o cliente, e muitas vezes ele, como MEI, ele quer exercer cidadania, e quer mostrar para o seu consumidor, para o seu cliente, que ele emite nota fiscal. Então, se for um MEI desse, que vai emitir duas, três notas fiscais por dia, não pode ser uma nota avulsa, tem que ser um talão de notas fiscais, ou se a prefeitura cria um tipo de talão, que é devido em papelarias, como se faz com o recibo, para empregado doméstico, recibo em geral. O MEI faz um carimbo, e bate ali naquele talão, e até porque a nota fiscal, não gera mais tributação. Muita prefeitura não vê isso. Normalmente, a emissão de nota fiscal, gera a entrada de receita, e a entrada de receita é a base calca da tributação. No caso do MEI, a tributação é fixa. Quanto mais nota fiscal ele emitir, mais cidadania, mais organização, ele está, ele está, assim, sendo inserido nesse movimento de cidadania fiscal, econômica, e não gera mais tributo. Então, a prefeitura não precisa ter medo de... Se houver fraude, o que eles falam, muitos gestores falam, que ele vai fraudar, ele vai emitir nota de valores altos, para dar lastro para as sonegações de outros que vão receber essa nota. Eu não creio, eu não parto dessa premissa, esse tipo de fraude é pontual, e deve ser proibido com a fiscalização. Simplesmente. Só para a gente... A gente saindo do... Saindo da questão do... Ainda mantendo a questão do MEI, o Gilberto Rupato está perguntando como que ficou a questão da cobrança dos 20% de INSS nas contratações do MEI pelos órgãos públicos. Está resolvido, eu vou falar aqui na frente. Viu, Gilberto? Aguenta as contas aí que a gente vai entrar nesse tópico aqui. Queria falar uma coisa também. Todas essas orientações, a questão da nota fiscal, o alvaraz, é muito importante que os agentes de desenvolvimento, as pessoas que trabalham nas salas do empreendedor, se atualizem, estejam aptas a dar essas informações, ou a criar essas possibilidades de informação. Sala do empreendedor que se preza, tem que estar apta a fazer essas mobilizações. A sala, eu já disse isso em algumas ocasiões, esses novos eventos, sala do empreendedor não pode se restringir a ser o local meramente de formalização de MEI, não. Tem que dar orientação, tem que trabalhar. A sala, o responsável pela sala, o agente de desenvolvimento, eles têm que trabalhar. Essa questão da nota fiscal é uma questão importante, pode ser uma grande conquista, uma articulação do agente de desenvolvimento, o município da notas fiscais de serviços, por emissões simplificadas, em papelaria, blocos padronizados, e assim por diante. Nós já temos quantas salas do empreendedor do Brasil afora? Mil e trezentas. Passando de mil, passando assim, o Brasil, isso é uma iniciativa de SEBRAE, o Brasil passou de mil e trezentas salas, e dois mil e duzentos agentes de desenvolvimento. Então isso é muita gente, isso é um contingente muito grande. É uma oportunidade muito grande a gente fazer desenvolvimento econômico local para ficar restrito à formalização do MEI, a questões que são pontuais, são importantes, mas são pontuais. André, só queria destacar que a gente já está com mais de 70 espectadores, 76, e eu queria agradecer a participação de todo mundo e pedir para vocês convidarem o pessoal também, os agentes que se conhecem, o pessoal que trabalha com o Rio Geral, para vir assistir também. Isso aí, vamos lá. Então a gente já falou de, praticamente, de desburocratização. Agora a gente vai entrar na parte tributária, vou só fazer uma contextualização aqui. Eu acho que, hoje em dia, a gente ainda recebe perguntas se é necessário regulamentar o simples, se tem que aderir ao simples. O simples, ele é uma regra nacional, não é federal, super simples, simples nacional. É uma regra federal, perdão, uma regra nacional, não existe a necessidade do município aderir ao simples nacional e outras coisas. Da mesma maneira, eu falo que não existe aquela coisa que o simples não vale aqui, eu vou tributar o ISS, eu vou cobrar do jeito que eu quero. Então isso, eu achava que já estava segmentado, mas muita gente me pergunta para nós. o grande ponto do simples, e que com certeza impacta no dia a dia das prefeituras, na arrecadação das prefeituras, por um lado, que pode trazer uma preocupação, o outro que pode trazer, na verdade, uma boa empolgação. é a universalização do simples. O simples foi universalizado. O que significa isso? Não existe mais restrição para optar pelo simples, pela atividade. A restrição agora é pelo porte. Quem fatura até 3.600.000 pode ser simples. Acabou. Ponto final. Tem algumas exceções, sociedade anônima, algumas coisas que não vale a pena a gente abordar aqui, porque são hiper pontuais, não vão esbarrar, coisa que vai acontecer de forma muito, muito, muito espalhada para o universo da pequena empresa. E a universalização do simples importa em recolhimento do ISS da forma unificada. Então a prefeitura perde a condição de tributar, de criar as regras do ISS para quem está pelo simples. Isso num primeiro momento pode, nossa senhora, agora, a gente tinha mais de um milhão de empresas, aqueles profissionais de natureza intelectual, potenciais voluntários por lei, os profissionais liberais e tal, que não podiam optar pelo simples e pagavam o seu ISS e ir na grande maioria dos casos em 5%. Agora todo mundo pode ser simples. Perfeito? Só que a rapadura é doce, mas não é mole. Então foi criada uma tabela específica para essas novas atividades. Para quem lembra do simples, para quem já deu uma pesquisada, o comércio, perdão, o comércio é tributado de uma maneira. a indústria é tributada de outra maneira, os serviços de natureza comum são tributados de outra maneira, um pequeno grupo de serviços, a função civil, conservação, vigilância e limpeza, tinha uma outra forma de tributação, anexo 4, um outro conjunto de empresas que estava tributado no anexo 5, serviço também, e o anexo 6 veio e englobou todo mundo que não podia optar pelo simples com algumas exceções que eu vou falar aqui na frente. e esse anexo 6, ele parte de alíquotas que são mais altas do que o normal. Ele parte praticamente e vai haver casos em que essa alíquota vai ser maior do que se paga no lucro presumido, para quem está começando a trabalhar, para quem tem pouco empregado. então o empreendedor vai ter que fazer um cálculo e não é todo mundo que vai entrar no anexo 6. Então, universalizou-se, mas a grande, eu arrisco a dizer que grande maioria, não sei, 70, 80%, 90%, desse novo universo, desse universo que estava fora do simples, grande maioria desse pessoal não vai entrar no simples agora, com exceção de algumas novidades que eu vou falar aqui na frente, que não estão no anexo 6. essa questão tributária por si só já merecia um hangout só para ela, então não dá para a gente aprofundar muito aqui. Mas, em termos de arrecadação tributária, não vai haver um grande nesse primeiro momento. O que vai haver é um ajuste, o que houve, na verdade, foi um ajuste do simples em termos de princípios. Ele não restringe mais a participação de atividades por si só. Então, o que acontece aqui antes do Pedrão fazer uma pergunta que está na mão dele? Só para eu concluir esse assunto das novas atividades. Então, o que a gente tem aqui? Deixa eu só, porque aqui o negócio é complicado. Eu vou ter que ler um pouquinho para vocês. Vamos lá. Os serviços, vamos lá, os serviços de fisioterapia e corretagem de seguros podem optar pelo simples em uma condição muito boa, na tabela 3, na tabela do serviço em geral. E os advogados podem optar pelo simples na tabela 4. Então, para fisioterapia, corretagem de seguros e advogados, a opção pelo simples é muito vantajosa e aí, o gestor com a prefeitura vai ter que fazer uma pontinha para ver o que existe de fisioterapia e corretagem de advogados e pode trazer uma possível redução de carga tributária no primeiro momento. Mas eu, pessoalmente, o SEBRAE, toda a fundamentação da lei geral sempre leva, sempre mostrou que essa redução tributária inicial pela formalização de empresas e de receitas leva a um aumento da arrecadação tributária. Então, é aquela coisa que sempre se defende, amplia a base, diminui a tributação e amplia a base. A arrecadação cresce. Isso aconteceu com o simples aí, a gente tem dados inequívocos e incontestáveis de que o simples aumentou a arrecadação tributária de todo mundo. Então, só reforçando, fisioterapia, corretagem e advogados. As demais atividades novas, vamos ler aqui, são conjuntos bem abrangentes, medicina, laboratórios, enfermagem, veterinário, dentologia, psicologia, psicanálise, terapias várias, nutrição, vacinação, despachantes, tradução, arquitetura, engenharia, são várias, gente, auditoria, consultoria, consultoria está aqui, jornalismo, publicidade, agenciamento, enfim, podem optar pelo simples, mas com uma alíquota que começa em 16, 16 e pouco por cento. Talvez não seja uma alíquota tão vantajosa, por isso que é importante um cálculo ser feito, por isso que vai depender do número de empregados que essa pequena empresa vai ter, porque a gente lembra que a contribuição previdenciária, ela está aqui dentro, só quero me, só quero me, a contribuição previdenciária, ela não está, ela está dentro, ela está dentro desses 16, 16,93% que é alíquota inicial, alíquota final, 22,45%. Então, para quem vai pagar 17%, se é um empreendimento individual, se você tem um empregado, um colaborador, talvez, quase com certeza, não valha a pena. e para quem já tem um pouco mais de empregado, pode valha a pena, um pouco mais, um número maior de empregado, pode valha a pena, por isso que é importante fazer... Vamos fazer agora um bloco de perguntas aqui, está chegando muita pergunta, a gente agradece de novo a participação de todo mundo, a ideia do Hangout agora é dar mais um canal para a gente poder trocar experiência, interagir. Já está chegando a 100, escutado. Já passando aqui, estamos chegando a 100. A pergunta da Juliana é a seguinte, com a universalização do Simples, como fica a inclusão dos registros civis de pessoas jurídicas do RCPJ na rede Simples? Nunca peguei a mensagem, não. Com a universalização do Simples, como fica a inclusão dos registros civis de pessoas jurídicas do RCPJ na rede Simples? Pelo que eu entendi, você está fazendo menção a cartório junto ao comercial, não muda nada, o registro continua como é, aí a regulação do código civil não tem o menor problema. O Simples é tributário, você vai fazer a sua opção na Receita Federal. Você tem que colocar lá, quando você cria a empresa para fazer o registro do nome, você tem que colocar lá if em ME e if em EPP, mas a partir disso não muda. No caso do escritório de advocacia, você fazendo essa pergunta, estou pensando aqui, o MEI é registrado em juntas comerciais a partir do registro no portal do empreendedor. O registro vai para juntas comerciais. No caso do escritório de advocacia, eu vou anotar a sua pergunta, a gente vai tirar essa dúvida e ver como é que vai ser esse procedimento. Se o escritório de advocacia, a princípio, é registrado no registro de pessoas jurídicas, se vai haver uma comunicação a esses cartórios ou se vai para juntas comerciais, aí a gente já vê uma complicação de código civil que nem vale a pena entrar na data agora porque a gente não tem tempo. Mas a sua pergunta está registrada? A gente joga ela depois no portal do desenvolvimento nos próximos dias aí com outras que com certeza a gente não vai conseguir responder aqui hoje porque estão vendo várias. Está bom? A Aline está perguntando, voltando às taxas cobradas do MEI, empresas privadas de contabilidade não podem mais cobrar a abertura de empresas do MEI? E aí a gente já está entrando em um pouco polêmico. Quando os escritórios de contabilidade puderam optar pelo Simples no anexo 3, foi firmado um compromisso que veio a constar na lei, então era obrigação, que os escritórios de contabilidade optantes pelo Simples tinham o compromisso de participar de pesquisas, de fazer campanhas e de orientar o microempreendedor onde ligar o seu registro sem a cobrança. Como uma coisa voluntária, como uma conta partida cidadã desse segmento. Isso acabou acontecendo, mas também houve casos em que a cobrança foi feita e o fato é que a lei não mudou. Escritório de contabilidade optante pelo Simples deve orientar sem cobrança os microempreendedores individuais no ato do seu registro. Quem cobra está encorrendo numa ilegalidade. Agora, no registro, depois, no dia a dia, numa assessoria contábil, alteração, enfim, pode haver cobrança. O registro não pode haver cobrança. Nunca pôde. A Sheila está perguntando aqui se já tem alguma ação de um tribunal de contas com relação à punição de prefeituras por não implementar ou não regulamentar em geral. O Antônio Carlos até lembrou que já existe uma resolução a número 11 aprovada pela Tricom que estabeleceu 24 metros para os tribunais de contas e posso fiscalizar as legirais. Mas você sabe se existe alguma ação concreta já? Sim. Existe hoje um trabalho do Sebrae com os tribunais de contas que é tocado aqui pela nossa unidade de políticas públicas que está fazendo treinamento, a conscientização, dando subsídios técnicos dos analistas de contas de vários tribunais se não de todos um convênio assinado com a Atricom que é a Associação Nacional dos Membros de Tribunais de Contas. Então isso está acontecendo. Vários tribunais de contas já se manifestaram formalmente pelo início da fiscalização da parte de licitações, tá gente? O Tribunal de Contas ele vê as despesas, ele vê o próprio nome fala, contas. Então o Tribunal de Contas você não vai fiscalizar o cumprimento de obrigações burocráticas, a nomeação do agente de alimento, é na parte de compras públicas. A gente vai falar disso um pouco mais à frente também é que é esse ponto. E eu pessoalmente tenho um grande sonho de ver uma conta bombada porque não faz o que a... não é nem mais o que a lei geral exige. Mais de 4 mil municípios já tem sua lei municipal, sua lei geral municipal. E a maior parte desses municípios sequer cumpre a sua lei. Então nós não estamos falando mais de cumprir a lei de documentação 123, estamos de cumprir a lei do município. O desvergonhamento é tanto que ele não cumpre a lei do município, a sua própria lei aprovada pela Câmara e sancionada pelo prefeito. Então o que o Tribunal fiscaliza é isso. E aí eu creio que em 2015 vai ser um divisor de águas. Então toda essa estratégia de capacitação, mobilização e de compromisso dos tribunais a gente vai conseguir isso aí sim e a gente vai ter muitas novidades boas e sempre que eu falo isso eu não estou querendo falar de forma pedagógica, é a promissão pedagógica. Quando aconteceu com um, com dois, com três, eu tenho certeza que isso vai educar os outros milhares e a gente vai conseguir avançar muito mais do que tem conseguido avançar hoje. Pessoal, está chegando muita pergunta aqui que a gente já respondeu anteriormente. Então eu só vou lembrar que o nosso hangout aqui está sendo gravado e depois quem quiser pode voltar e assistir de novo e pegar as respostas, viu? Vamos lá. Tem uma coisa que já estava prevista na lei geral e foi ampliada, vou reforçar aqui, que é o ISS, o município. Muita gente fala que o Super Simples amarrou o município e acabou que amarrou mesmo um regime nacional, mas eu acho que amarrou para o bem, amarrou no bom sentido, amarrou no sentido de uma uniformização, de uma racionalização e já está mais do que aprovado que ele trouxe a ampliação de arrecadação tributária. Mas só que o município pode cobrar o ISS fixo de microempresas, ISS fixo em reais. Então é possível que o município diga que microempresa com faturamento é até 360 mil por ano. O município pode fazer um recorte e cobrar um ISS de valor fixo, 50 reais, 100 reais, 1000 reais, isso pode ser feito desde que o valor fixo não seja superior à média da alíquota, senão o mínimo de carga tributária o município está no ponto super simples. E o Estado também pode cobrar o ICMS em valores fixos para a microempresa contribuinte, para o comércio e para a indústria. Pessoal, só lembrando que o SEBRAE nos Estados e tanto a gente com o SEBRAE Nacional quanto o SEBRAE nos Estados está à disposição dos municípios para ajudar na implementação das alterações. Então vocês podem recorrer ao SEBRAE do Estado que a gente está à disposição de vocês. Uma coisa importante, quem pode ser MEI? Todo mundo que entrar um simples, como a gente falou antes aqui, não quer dizer que automaticamente também pode ser MEI não. Quem pode ser MEI pela lei, antes da 147, quem podia ser MEI era quem entra no anexo 1, no anexo 2, no anexo 3. Comércio, indústria, serviços comuns, com habilidade. Agora o anexo 4 também entra. Quem está no anexo 4? obras de alvenaria, que não é o pedreiro, o pedreiro deve ser MEI, mas então são aqueles escritórios de obras e tal, e o advogado. O advogado pode ser MEI. Eu já falei disso aqui na frente. Isso deve dar uma reviravolta muito grande no mundo da advocacia, uma reviravolta boa no mundo da advocacia. Agora, quem está no anexo 5, quem está no anexo 6, não pode ser MEI. Não pode. E quem já estava no anexo 5, não podia ser MEI. O que é importante frisar é que agora o Comitê Gestor do Simples Nacional é que delibera pela entrada de atividades desses anexos na condição de MEI. Então, a articulação, a mobilização política continua válida, continua importante, setores se organizando para fazer suas demandas. E o mais importante é que agora essa decisão é administrativa, não é mais legal. a lei já autorizou o Comitê Gestor do Simples Nacional a colocar novas atividades para dentro. Então, isso é muito importante. Principalmente para essas atividades novas que podem entrar no anexo 6. Seguindo aqui, baixa automática do MEI, isso é importante, o MEI pode ter a baixa automática se ele ficar por parte da gestão, por parte dos órgãos dos órgãos dos órgãos dos órgãos dos órgãos dos órgãos do governo. Eles podem fazer a baixa automática se o MEI ficar 12 meses consecutivos sem recolher e fazer a sua declaração independente de qualquer notificação. Isso é muito importante. André, a pergunta que a gente está falando de, voltou na questão do MEI, a Joedna está perguntando se as cobranças de CRC para que o MEI tenha um engenheiro responsável é legal. Se pode para ter isso ou não pode? Seja bem. No ato de funcionamento do MEI não pode. CRC para o Conselho Regional de Contabilidade? É. Não, não, aí eu estava perguntando o seguinte, o MEI está dispensado de contabilidade. Ele não precisa fazer a contabilidade fiscal e nem a contabilidade de gestão. Temos que fazer essa divisão, tá gente, porque é muito importante. A contabilidade fiscal é a contabilidade do governo. A contabilidade de gestão é a contabilidade para a empresa se organizar. É importantíssima. A outra, a burocracia, que ora é mais pesada, ora é menos pesada, se é do 5, se não é e tal. O MEI está dispensado das duas, das duas. O que não quer dizer que a gente não defenda que haja contabilidade. Muitos contabilistas muitas vezes ficam bravos, a gente acaba falando de uma maneira, mas a contabilidade de comissão de gestão é importantíssima. Mas vamos lembrar que o MEI é um cidadão que fatura 5 mil reais por mês. Ele praticamente tem um, ele pode ter a sua organização num caderninho. entrada, saída, o que ele deve, quantas a pagar, quantas a receber, acabou. Isso aí ele está muito bem organizado. Faz a sua declaração anual e acabou. Então o CRC não pode cobrar, não pode exigir que o MEI seja acompanhado por um escritório de contabilidade. André, na verdade eu acho que o CRC, eu creio que é uma taxa que ele paga para um engenheiro responsável. Por exemplo, ela fala que é da instalação de ar condicionado. Precisa pagar uma taxa para ter um engenheiro responsável. Então eu creio. Então vamos lá. Eu creio, aí é o que a lei mudou. Os conselhos profissionais, CREAS, Química, Nutrição, vários outros, apareciam na vida do MEI depois do seu registro com várias exigências. Não estou dizendo que são exigências indevidas, nem cabíveis, nem os bruxos. São exigências do conselho de classe para o exercício daquela atividade. O conselho de classe é um guardião que ele zela pelo exercício da atividade. Mas muita coisa com certeza era inadequada para o corte da empresa. Aquilo que eu falei lá no início nessa conversa. Você não tem como exigir de um microempreendedor individual o que você exige para um McDonald's, para um escritório que ele está com andado em prédio. É impossível. Eles não são iguais. E as exigências eram muitas vezes iguais. Já houve casos de exigência de profissionais que cobram R$1.500 por mês para fazer o seu acompanhamento, laudos que custam R$10.000 nem vão estar no que conselho foi. São vários conselhos que fazem isso. O MEI para o início do funcionamento custo é zero para qualquer taxa que seja cobrada inclusive de conselhos. E o que eu ia colocar aqui agora processo simplificado para inscrição em uma entidade profissional. Se houver necessidade e há casos em que vai haver, não é o caso de instalação de ar-condicionado não. Eu não creio que em instalação de ar-condicionado você vá... É uma coisa que foge a racionalidade, foge ao bom senso. Você tem que pagar um engenheiro, um MEI que é instalador de ar-condicionado, vai ter que ter um engenheiro para acompanhar a instalação de ar-condicionado. Isso é uma coisa que foge do bom senso. Mas enfim, não sei como é a regra de engenharia, arquitetura e tal. Eu sei que o MEI está dispensado e eu sei que a lei agora diz que fica vedado aos conselhos representativos de categorias econômicas a exigência de obrigações diversas das estipuladas na lei geral para a inscrição do MEI em seus quadros sob o tema de responsabilidade. Então isso é uma outra coisa também. E existe a necessidade do tratamento diferenciado na norma. Então, se chegarmos à conclusão, aí a ordem pública chegar à conclusão que o país está lá funcionando para ser um engenheiro, o custo desse engenheiro não pode ser o mesmo custo na empresa para uma empresa que tem dois instaladores e para uma empresa que tem mil instaladores. Isso é óbvio que não pode acontecer. Então tem que ser pensado em um tratamento diferencial. Outra dúvida aqui é se a prefeitura pode obrigar o MEI a só trabalhar com nota fiscal eletrônica, não permitir que ele trabalhe com talão. Vamos definir aqui nota fiscal eletrônica como aquela que está dentro do sistema público de escrituração digital, o SPED. O MEI agora está, nós vamos falar disso aqui na frente, tem tratamento diferenciado para pequena empresa como um todo para a escrituração digital. A nota fiscal eletrônica como aquela nota em que se entra em algum portal, em algum sistema e você emite, isso é uma coisa. Para mim parece plausível desde que não gere todo dia o MEI tenha que fazer e seja uma coisa online também, online em tempo real. Agora, sistema público de escrituração digital, aí isso não existe para o microempreendedor individual. Isso vai contra totalmente a premissa de simplificação e desblocalização criada para o microempreendedor individual. Então, se o município exige essa nota eletrônica, tem que repensar o seu posicionamento. Se ele exige uma nota eletrônica que seja simplesmente entrar num sistema de informática online disponível e você emitir aquilo que a gente falou pouco antes, eu acho que já é uma questão de razoabilidade. Mas o mais razoável, o mais simples de tudo é você permitir que o MEI emita notas fiscais em papel, simples, padronizadas, porque, lembrando, a emissão de nota fiscal pelo MEI não gera tributo, não gera imposto a pagar. O município não precisa se preocupar com sonegação, porque o MEI paga valores fixos e a gente sempre não abrevamos. Gente, só registrando que essa pergunta veio da Valéria. O Ricardo está fazendo uma pergunta aqui se a lei tratou uma coisa sobre a remuneração do agente de desenvolvimento. Não, Ricardo, não tratou. A única coisa que a lei trata sobre o agente de desenvolvimento é que agora ela recomenda que ele seja um servidor de carreira e então isso reforça um pouco a questão da sustentabilidade ao trabalho do agente para que ele não seja trocado toda hora que trocar a administração. Vamos lá. A gente tem mais dez minutos aqui de rendaute para a gente ficar numa hora. Então, eu vou dar uma acelerada aqui. a gente guarda as perguntas e faz as respostas lá no portal do empreendedor. A lei agora garante tinha uma polêmica do MEI como guia de turismo. Se podia, se não podia, se agora pode. Guia de turismo pode ser MEI. Vedação do aumento de tarifas de água, luz para o MEI. Tem município, tem... Na verdade, isso não é município. Isso é o Estado. Tem Estado que cobra água e luz mais caro para o CNPJ. não pode mais para o MEI. O MEI e o 57 de CNPJ está agora vedado, concessionário de serviço público, aumento de tarifas pagas pelo MEI por conta da modificação na sua condição de pessoa física e prejudica. Acabou. Não pode. Isso entra naquilo do excesso de exação, tá gente? Talvez. da mesma maneira o IPTU, aquele crime que se cometia contra o MEI, o município passa a saber que ele é um CNPJ em vez de um CPF naquela residência. O IPTU dobra, triplica, a gente já viu o caso de IPTU quatro vezes maior pelo simples fato de ter um CNPJ ali. Agora a lei vedou, acabou. Da mesma maneira que tinha até casos em que o IPTU era mais barato que o CNPJ. São poucos, mas existiam. Agora a lei define que o IPTU que deve ser cobrado do MEI é o mais barato, é o menor que tiver. Então se for mais barato o CNPJ, vai cobrar o IPTU do CNPJ. Se for mais barato o CPF, vai cobrar o IPTU de pessoa física. Tá bom? O que o nosso colega perguntou antes. Não pode mais ser cobrado os 20% da previdência de contribuição previdenciária na contratação de MEIs. Só nos serviços de hidráulica, elétrica, pintura, alvenaria, carpintaria, manutenção e reparo de veículos. Todos os demais serviços não comportam mais a cobrança dos 20% de previdência social a cargo do contratante. Essa cobrança foi feita de uma forma muito abusada e equivocada e a lei agora veio e consertou. Seguindo aqui, agora a gente já vai entrar na parte de compras governamentais. Vou falar um pouquinho do SPED antes aqui. A escrituração fiscal digital não pode ser exigida da microempresa ou empresa de pequeno porte, salvo com autorização do Comitê Gestor do Simples Nacional que vai estabelecer as condições. Tá bom? Então isso é importante frisar, isso é aquele ponto da nota fiscal eletrônica. Acesso a mercados e aquisições públicas para a gente se encaminhar para o final do nosso ring-out aqui. Quem já trabalha com o fomento das pequenas empresas nas licitações sabe lá do prazo, aquilo que a gente chama de inversão de fases. Normalmente uma empresa quando participa da licitação, ela tem que estar com a regularidade fiscal dela comprovada no início, senão ela não segue na licitação. No caso do MEI, a regularidade fiscal deve ser comprovada no final e a lei previa dois dias úteis mais dois para alguma possível regularização se a OPS ali ainda tivesse no final da licitação. Porque a empresa foi declarada vencedora, ela não tivesse as certidões fiscais ali todas presentes. Então ganhava dois dias e prorrogava isso por mais dois. Agora a lei aumentou esse prazo para cinco dias prorrogáveis por mais cinco. Então essa é uma alteração importante. Aplicação automática da lei federal. Então da mesma forma que a lei 8666 ela é aplicada em várias situações, agora a lei geral da pequena empresa vai ser aplicada se o município não tiver uma lei local mais benéfica. Então, quatro mil municípios têm suas leis geral. a grande maioria deles tem o capítulo de compras. Grande parte dessas leis que tem o capítulo de compras o município não faz uso do poder de compras, não obedece a sua própria lei e aquilo que os tribunais de compras vão fiscalizar. Para os mais de mil municípios, mil e quinhentos municípios que não têm sua lei própria vale a lei geral da pequena empresa. Então todo mundo que já estava sujeito a improbidade administrativa, impugnação de licitações, porque descumpria a sua lei agora está sujeito às mesmas coisas mesmo não tendo lei. Tá bom? Isso é importante frisar. Licitações de até 80 mil reais. Antes, a licitação de 80 mil reais era exclusiva para o MEI, perdão, para os pequenos agostos. Agora, essa licitação vai ser feita por item. perdão, esse, 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 essa limitação de 80 mil reais vai poder ser observada por item. Então a licitação pode ser de um milhão de reais. Se ela tiver vários itens de até 80 mil reais, cada item desse pode ser exclusivo para o pequeno negócio. Isso é muito importante. Isso vai levar a um salto muito grande desde que seja efetivamente cumprido. E se não for cumprido, é mais o item que pode gerar impugnações de licitação e responsabilidade para o gestor público e para os membros da comissão de licitações. Seguindo, se houver dispensa de licitação, agora a lei prevê que seja priorizada a microempresa. Então, dispensa ou inexigibilidade. A lei prevê que microempresa e empresas de 40 mil reais devem ser priorizados na contratação também. Regime simplificado de exportação, a lei prevê a criação de um regime simplificado. Isso vai, isso vai exigir uma regulamentação federal, então, que não é agora. a parte de compras, vocês viram que os 5 dias mais 5 precisam de um ajuste na lei, a licitação de até 80 mil reais por item. Se a lei municipal não tiver, como ela é mais benéfica, ela já vale. Essa parte da, 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 deixa eu resgatar aqui, 80 mil por item, a aplicação da lei à federal automática, é óbvio que não precisa de regulamentação, porque esse item só existe porque o pessoal não está fazendo regulamentação ou não tem a sua própria lei, tá bom? Fiscalização orientadora para uso e ocupação do solo, antes a lei exigia fiscalização orientadora, já falamos muito de fiscalização orientadora, fiscalização trabalhista, metrológica, sanitária, ambiental e de segurança. Agora incluiu uso e ocupação do solo também para fiscalização orientadora. Então se tiver alguma desconformidade em relação a uso e ocupação do solo, zoneamento urbano, não tem mais aquele negócio de chegar e lacrar não. Tem, claro, que as situações de alto risco, de gravidade acima do usual que vão exigir o fechamento, a impedição do estabelecimento. Isso aí perfeitamente. Agora, nem venham me falar de Santa Maria, aquela tragédia, aquilo lá é um extremo da situação. Um estabelecimento com trânsito de centenas de pessoas, uma saída de... Muitas vezes são invocados esses exemplos muito drásticos para você desconstruir todo um raciocínio. A gente não está falando disso. Óbvio que uma boate que comporta mil pessoas, se for averiguar uma irregularidade, coloca em risco essas mil pessoas, vai ser lacrada imediatamente. Não estou falando disso. Mas é, na grande maioria dos casos, 99% dos casos, que não vai colocar em risco pessoas, não vai trazer maiores incômodos para a vizinhança, orienta e depois faz a autuação, faz a interdição do estabelecimento. Então, a lei agora trouxe a dupla visita para uso e ocupação do solo também. Fiscalização orientadora. Se houver uma autuação sem observância da fiscalização orientadora, a lei agora define que a nulidade dessa autuação está escrito na lei que essa autuação será nula. Para ela ser nula, o prejudicado deve buscar os seus direitos. Então, isso é muito importante. Não é o próprio fiscal que vai anular o seu auto de atuação. Auto de infração, perdão. Então, tem que haver um processo administrativo ou um processo judicial. Aí eu lembro aqui sempre que deve ser observada a responsabilidade do gestor público, desse fiscal, deve ser observada a possível improbidade administrativa em que esse cidadão está incorrendo. Seguindo aqui, para acabar, tem algumas regras de sociedade de propósito específico que são nacionais. O maior fomento ao empréstimo, ao acompanhamento, não o maior fomento, um melhor acompanhamento dos investimentos dos bancos públicos nas micro e pequenas empresas. Então, agora os bancos não podem considerar empréstimos a pessoas físicas como metas a empréstimos de pequenas empresas, muito menos médias empresas. Então, isso acontece. A gente tem mais dois minutos aqui para encerrar. Então, a gente está realmente acabando aqui. Vamos seguir. Investimento em ciência e tecnologia. A lei agora está consolidada em todas as esferas. Isso é importante para quem tem sua lei municipal. A lei previu a obrigação de uma consolidação anual até o dia 30 de novembro de cada ente público, União, Estado, Município, Distrito Federal, em seus respectivos âmbitos de competência dos decretos aplicáveis, decretos e legislações aplicáveis às microempresas e às microempresas pelo povo. Então, se há um conjunto de leis, decretos e outras normas, eles têm que ser consolidados. E aí, isso é muito importante para a transparência da informação e para o próprio cumprimento, simplificação das obrigações no espírito da desburocratização. Para acabar, substituição tributária. Também não diz muito respeito a municípios, mas é aquele caos que a gente conhece. Os Estados conseguiram um belo do molé no Simples Nacional, antecipando a cobrança do ICMS para o início da cadeia, para a indústria, para o atacadista. E aí, criava margem de valores agregados e 80% de tudo que circulava no país de mercadoria era tributado com a licitação normal e a pequena levava um ferro danado porque ela complicava a sua estruturação contábil e muitas vezes por leniência do próprio empresário e por uma falta de institucionia ele acabava arcando com uma bitributação com a substituição tributária acontecendo e com o pagamento de uma parte do ICMS dentro da lei do Simples, parte essa que ele já podia deduzir e não fazia muitas vezes por desconhecimento. Agora houve uma limitação da substituição tributária. Não é uma limitação tão grande. tem aqui dezenas de setores em que a substituição ela é mantida. Então nem vou ler para vocês mas tem dezenas de setores em que a substituição tributária é mantida. É mantida. Tá bom? E tem alguma previsão aqui para setores de cereais, chocolates, produtos de padaria, indústria de bolados, alimentos em geral, molhos, produtos vegetais e tal e que só encorrerá a substituição tributária quando isso for produzido em uma escala industrial. Então isso é uma automática relevante para cada segmento. Então isso vai decidir o Ministério da pequena empresa que está fazendo alguns ajustes aqui e vai lançar o que a gente precisa ter hoje é a lista do que não está. Acho que o mais importante do que está na substituição tributária é o que não está na substituição tributária para a gente ser pautado a partir daí. A lei prevê alguns benefícios para a pequena empresa na recuperação judicial e falência como uma redução da remuneração do administrador judicial no caso de recuperação e falência da pequena empresa. Um representante de pequenos rembócios no Conselho de Entredores. Cinco anos. A redução do prazo para uma pequena empresa fazer recuperação judicial especial de cinco em cinco anos e não mais oito em oito anos. e a abrangência das dívidas maior abrangência das dívidas que podem ser incluídas. O microempreendedor individual isso é apenas um cuidado legal agora está dentro do rol dos possíveis beneficiários dos juizados especiais as microempreendedoras empresas já podiam entrar com ações no juizados especiais agora o microempreendedor individual também pode que pese eu achar que já podia ser uma categoria de microempresa. Enfim. E aí pessoal para a gente finalizar aqui eu vou agradecer todo mundo que fez perguntas várias delas estão aqui com o Pedrão a gente vai responder e colocar lá no portal do desenvolvimento vai para lá usem e abusem divulguem a gente chegou quase a 100 espectadores para um primeiro Hangout está muito bacana a gente vai acabar com outro chat que tem lá no portal do desenvolvimento e vai fazer isso aqui vai centrar esforços nesse tipo de interação sempre uma hora uma vez por mês ou na medida do necessário a gente pode fazer mais e a gente conta aí com a audiência de vocês obrigado para todo mundo que participou fez pergunta foi nosso espectador o Pedrão que fez esse negócio todo com a Cecília vocês não estão vendo aqui eu vou mostrar a Cecília e o Eduardo aqui vem cá tem Cecília e Eduardo aqui também que participaram com a gente aqui as cabecinhas deles aí e a gente vai e vocês não vão ver sempre minha cara feia do Pedrão não a gente vai fazer um negócio aqui um pouco mais oxigenado enfim obrigado a todo mundo um abraço só dar uns informes finais aqui as perguntas que a gente não deu tempo de responder aqui no Hangout vocês podem mandar a gente vai responder lá no fórum que está no portal do desenvolvimento e quaisquer outras dúvidas que vocês tiverem vocês podem mandar para a gente também através do fórum a gente tem consultores contratados para responder 24 horas por dia 7 dias por semana lembrando que o curso de ADBASIC online começou as inscrições agora no dia 25 então se você é agente e ainda não fez o curso se inscreva por fim só lembrando que várias questões relacionadas às mudanças da 147 no campo das compras públicas foram respondidas pelo Maurício Zanin no último chat todas as respostas estão no portal desenvolvimento então vocês podem procurar lá e as principais mudanças também estão lá a gente fez uma matéria explicando tudo o que mudou as principais mudanças então quem está com dúvida ainda pode buscar lá se ainda restar dúvida pode perguntar no fórum a gente agradece muito vocês muito legal e até a próxima tchau 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 tchau